Bom dia! Ai, desculpa, eu falo primeiro. Ah, não, tu fala primeiro, mas... Não, 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 não tem... Ai, ó, tem que olhar pra câmera, tá? Bom... Um, dois, três... Bom... É nóis tudo! Cri, cri! Cala a boca! Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Nós não sabemos que horas você tá vendo isso, nós não sabemos que anos que você tá vendo isso. Você pode tá vendo no ano de 2020, pode? Pode? E aí o que a gente faz... Nossa, que as pessoas que viriam eram feias. É, era... É, sim. Por isso que a gente resolveu criar esse nosso falamento aqui? Falamento aqui? Falamento aqui... Bom dia! Boa noite! Pra vocês, é... Se sentirem sem brincar. Tremei um pouquinho porque a gente não tem... Tremei um pouquinho, mas foi... Não, é porque a gente não tem aquela coisa que segura, porque a gente sabe que tem aqui várias cadernas pra... Oh, Maju me manda um snap. Depois vão ver. Tá, vamo lá. Então, gente... Tá, então, o que que acontece agora? A gente... Não, não dá pra ver o que eu falei. Meu Deus da bruxa. Ai... Não... 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 Que a tosta é boa. Globo. Eu sou a Roma Gaga. Esse vídeo vai ser sobre... Sobre perguntas que vocês nos fizeram no Vine. É. E essa que faria. Bota lá! Uh! Ela tá gritando muito. Vamos começar agora a rodada de perguntas. Vinheta Vinheta Vamos lá, gente Bota aí Vocês brigam muito? De quem quer essa pergunta? Ana Ribeiro Se a gente conseguir, a gente vai botar aqui embaixo as perguntas Mas se a gente não conseguir, não vai Beijo, Ana Ribeiro Se não aparecer, a gente não conseguiu Se aparecer, a gente conseguiu Foda! Ou a gente pediu pra alguém, mas tudo bem Tá Vocês brigam muito? Ana Ribeiro, vocês brigam muito? Manda beijo Beijo, Ana Ribeiro Então É isso, cara, é coisa chata, velho Eu falei pra tu não falar Tu não tá entendendo isso, ó O que tu tem que falar assim, ó Ô, já gravou várias vezes, não vai Na hora de botar o troço pra funcionar Não fica na frente da câmera E tu? Tu fica assim, ó Fazendo várias queridas idiotas Eu tenho vergonha alheia de... Não! A gente se ama É quem disse essa Outra pergunta aqui da Halloween Cousin Qual é a mais bagunceira? Beijos Acho que sou eu Agora outra pergunta aqui Covers Qual das duas começou a fazer Vine primeiro? Beijo Então, tudo começou assim A Luísa adorava o Vine Eu não sei como ela descobriu Mas ela amava o Vine Eu falava assim Luísa, faz um Vine Faz um Vine Que, cara, tu vai se dar bem Que ela é muito boa, sabe? Em fazer... Eu sou uma merda Mas, cara, ela é muito boa E eu falava A Luísa vai, vai E ela assim Ah, não, tenho vergonha Daí um dia o Vitor Miniel Fez uma promoção Tipo, era redublando Promoção E eu falei assim Luísa, faz aquele vídeo Daquela mulher toda atrapalhada Da Rede Globo lá Que, cara, vai se... Vai se dar bem Não deu outra O que aconteceu? Tá, Laura Aconteceu isso comigo Tá, mas tu tá explicando mais Que eu não sou muda Mas, cara, é que foi emocionante, tá? Tá, aí eu fiz esse vídeo E aí ele deu revine e tal E aí ele comentou Nossa, você é hilária e tal E aí, no outro dia Aí, no outro dia Eu... Ela era assim Nossa, Luísa, faz outro vídeo Aproveita essa oportunidade e tal Ela era assim Ah, não Ah, isso aqui já tá ótimo Eu tô com vergonha de fazer E aí eu fiz o do Poderoso Que aí deu sucesso E aí eu comecei a fazer e tal E agora eu tô aqui Agora da Ana Karina S. Souza Qual a maior discussão Que vocês já tiveram? E quanto tempo durou? Então, a nossa maior discussão A gente nunca... Tipo, a gente briga toda hora Tipo, qualquer coisinha Por qualquer coisa Mas a gente é muito amiga, sabe? Nós somos muito amigas Mas uma vez, cara A única vez que a gente brigou feio Foi, olha E foi muito idiota Eu tinha batido uma foto com a Luísa E ela tinha saído estranha, sabe? Mas eu tava... Estranha é... Estranha é o agir E cara, eu postei no Instagram E ela fez um escândalo, sabe? Ai, eu vou dar um agir Eu vou dar um agir E aí ela ficou puta comigo Ela começou a chorar E a gente começou a trocar snaps Não, e olha assim, ó Aí eu fui pro banheiro chorar E enquanto eu chorava Eu fazia mijo, cocô E aí eu falei assim Ah, eu vou mandar um snap pra Laura Aí eu mandei um snap Vou até te mostrar Essa aqui Ah, eu estou cagando Por que não mandar um negócio pra Laura? Mandei essa foto Mandou essa aqui Cara, eu pensei eu mostrar muito E aí eu comecei a rir E nós viramos amigas de novo Quanto tempo durou essa briga? 10 minutos 10 minutos O tempo da duração do meu cocô Agora aqui da Eu, Monique Ai, que legal Quem é a mais velha? Laura, 3 minutos Não, tem olha Laura, 3 minutos Primeiramente Nós somos gêmeas Pra quem não sabe Nós somos bivitelinas Mas é que é diferente, sabe? Só um negócio, tá? Eu estava na saída ali Dava assim Epa, mundo, oi E aí a Laura fez assim Oi, cheguei primeiro É, mas eu nasci toda raquete que feia Igual um rato E ela nasceu gorda Igual um tomate Tchau Uma pergunta aqui da Isabela O que vocês querem fazer na faculdade? Eu quero fazer design de interiores Eu quero fazer Não, design gráfico, desculpa Eu quero fazer Oceanografia ou medicina Foda-se Tô fudida Tá, Ana Vocês têm medo de Tau, Ana Vocês têm medo do quê? Aranha Aranha Gente, o que é aquele bicho peludo, cara? Nada a ver Mas, cara É uma coisa assim Que eu tenho um pavor Eu tenho um nojo Eu tenho Ódio de aranha Eu tenho, tipo Ah E tu mesmo Expresso seu ódio aí Não é ódio É que, tipo assim É um bicho que eu não quero conviver, sabe? Ai, eu morrei Vicky Ediths com a pauta Keper Amei Qual o signo de vocês? Segurei Acho que essas coisinhas Acho que vai afastar tudo Isso, gente A gente é peixe Mentira Pra quem não entendeu A gente é toro A gente é Toma Não, mentira A gente é câncer A gente é de peixes É de peixes De leão E a gente faz aniversário No dia 28 de julho E como nós somos gêmeas Eu faço dia 29 28, 28 A pergunta da Gi Vocês pintaram o cabelo? Na verdade não É que eu peguei Eu fui lá no banheiro E aí tinha um resto de mijinho Da lá E eu joguei meu cabelo Que funcionou Tô te contando agora Que pena, fodeu Vitor Gabriel Qual de vocês bebem mais? Olha, depende da bebida Por exemplo Água ou suco? Se for água, eu Mas se for suco, eu A hora porque é um pouco mais calórico Mais bebida de gorda Agora a pergunta da Ana Luiz Adorei o nome Não sei porquê Vocês têm namorados? Não Carlene Duarte Quais as 7 noventas de cada uma? Bom, a minha É PLL E Under the Dawn E as que eu gosto É Orange the New Black E Skins Bah A mãe de vocês confunde os nomes? Na verdade não Mas Nosso pai? Quem confunde mesmo É meu pai Porque na hora de chamar Ele vai me chamar, por exemplo Ele vai falar Ô Luísa, vem aqui Ele fala Não, não, Luísa Vem aqui Aí um dia eu perguntei Pai, por que você não consegue Falar o nosso nome direito? Ah, é que aí eu já chamo as duas Pô pai Eu vou pegar 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 O nosso pai entrou aqui Perguntou assim Ai, você tá fazendo um canal Um canal de ouro É, pai, a gente tá ao vivo Tá aparecendo aqui, ó Vem aqui, pai, vem aqui A gente tá falando com a Fátima Bernardi Vem aqui, pai, dá um oi Vem aqui Quais os viners de que vocês mais gostam? Ah, quais os viners que vocês mais gostam? Ah, eu acho que todos, sério Todos Cara, todos tem um também, sabe? Tem um batom de aquela guria lá Luísos Pô, cara, não Aquela é chata, velho E a Lara é a mais Minha Duas tolas, né, cara? Não sabia nem passar batom direito, olha aí Não, não, olha só Não, não, olha só A Luísa A Luísa e a Laura Tavares Cara, eu tenho vergonha lheia delas Cara, elas são muito tolas Não Tipo, eu fico assim Não, deixa eu te falar um negócio Deixa eu te falar um negócio Vos peir Vos peir Quem é aquele cabelo novo da Laura? Gente, vocês viram o moldado? Tá branco, aquela porra E tu viu que isso aqui vai ver um ovo? Não, vocês viram Não, sério, gente Agora é sério Vocês viram a monocena da Luísa? Vocês viram a cara A Laura tem buço Buço Não é bigode, é buço É bigode, não é bigode, é buço E tu tem sombrancelha É óbvio que todo mundo tem sombrancelha Mas vocês destacaram o buço da Laura Parece que vai te pegar, tipo, buço Todo mundo tem buço, olha aqui Parece que vai te pegar o buço na tela Parece que vai relaxar Ai, cara, eu sou de origem portuguesa Tem que ter buço, né? Palmas para pentear o cabelo E para ser a Samara Que te pega Eu te pego assim, cara Sai viada Nossa, é melhor assim Vamos fazer Agora tá bom A Liandra Souza Perguntou Qual a matéria favorita de vocês? A minha matéria é biologia Tipo, eu simplesmente amo biologia Cara, eu amo biologia A minha, a minha é recreio Então, gente O Lucas perguntou No céu tem pão? Tem, né? Cara, eu não tinha que botar O Lucas perguntou No céu tem pão? Morreu Não, cara E morreu Não, mas o Lucas perguntou No céu tem pão? E morreu A Luísa Finish him Fatality Eeeeeeel Como assim? Eu não entendi até agora Cara, tu é muito burra Cara, ela não sabe a história do pão E morreu Não, eu entendi Mas o que eu tenho que falar? E morreu? Ai, dane-se Ó, se vocês não sabem a história do pão Ensinem para a Luísa Tá, porque Tá pesando Eu entendi essa coisa Eu entendi a... Porque, cara O cara morto de volta Perguntou para a mãe dele Eu sei Mãe, no céu tem pão? E ele morreu Porque ele queria comer no... Porque, ponto, tem no céu Então tem que falar Sim, né? Sim, tem pão Ai, tu não sabe Ai, Luísa Fala rindo Alana Isabelle Perguntou Se você pintasse o cabelo todo Entre essas cores Risa Risa Laura, você tá me dizendo no vídeo Cabe a Laura Ó, gente Me explica qual é a cor Risa Porque eu não sei Ai, eu sei Risa, roxo, azul, verde Qual cor vocês pintariam? É muito famosa a cor Risa É a cor que ri Então eu acho que eu pintaria da cor Risa Eu adoro essa cor Eu acho que eu também A Isabela Rodrigues Bezerra perguntou Vocês tinham coragem de cagar na escola? Ou seja, vocês têm coragem Porque a gente ainda tá É Olha Olha, peidar é o peido Cagar é o mínimo Não, sabe aquele lá Aquele silêncio profundo na prova E daí? Tu tá lá Tu só sentia respirar A tua própria respiração Tá se mandando Tô com vontade de soltar um peidinho A gente vai fazer barulho Não, não, não E quando tu tá lá Aí tu tá lá fazendo a prova Aí você vai soltar Vou soltar Você tá Puta, fodeu Não fui eu Puta Professor, acabei a prova Acho que ela foi cagar mesmo A Vi perguntou Com qual youtuber Vocês namorariam Eu namoraria com Se eu falar vai dar problema Se não fosse gay Eu namoraria com o Luba Porque eu amo ele Eu amo muito Muito, muito, muito Ele é a coisa mais linda do mundo Eu não posso falar Porque eu já tô envolvida Com youtuber lá A Beatriz Roseto Perguntou O que vocês mais odeiam Nas pessoas Bom O que eu mais odeio Nas pessoas É uma coisa Que eu não consigo Conter Sabe Tipo PÁ A primeira é a falsidade E tal Todo mundo já sabe Mas a segunda é a lerdeza Das pessoas Meu Deus do céu Essa pessoa é muito lerda Não A gente tava saindo Do Não Olha isso Eu tava saindo Do colégio A gente tava saindo Do colégio Aí A gente já tava atrasada Aí ela chega e fala assim pra mim Eu acho que vou mijar É nem eu vou mijar Eu acho que vou mijar E a gente já tava atrasada Tá E aí ela me fala isso Ela fica demorando Aí eu falo assim Nossa Por que ela tá demorando Tanto pra mijar Tava conversando Tá Agora deixa eu Uma coisa que me irrita Muito é a burrice Nas pessoas Tipo Uma pessoa que não Não entende nem a A história do pão E morreu É foda É muito boa né Como essa pessoa Não entende nem a história Do pão e morreu Então Aí é uma coisa crítica Então Porque eu peguei Inteligência Tua burrice Mas tu pegou a beleza Porque ela é muito mais linda Que eu Aí a gente vê Nas encelhinhas Não Sim Nossa Não parece que ela tem Meu Deus Homem ou não Olha meu Leite 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 Por favor Corta Então Nossa Produção corta Tá na hora de passar desodorante Que tá foda aqui Então O que eu mais Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deu pra responder todas as perguntas que tinha Porque não tem memória numa celular E também vai ficar um vídeo muito longo Então é isso Os próximos vídeos Vai ser Vai ser Vai ser De desafios Que vocês quiserem Porque o nome se chama Nós faria Então Nós faria tudo Tá ligado Irmão Menos É o negócio do ovo Mentira Sim É do Mentira Mentira A gente faz Nós faria Tu faz Eu não faço Nós faria Ou seja Nós faria Não sei A gente vai decidir ainda A produção vai falar Né Roberto Fala aí produção É muita gente aqui atrás Né Roberto Aqui atrás Ali na frente O você não tem noção O Roberto Traz a torta Eu não tenho essa torta Ai que pena Então gente Se inscreve no vídeo Dá joinha Segue nas nossas redes sociais E se você não gostou do vídeo F-F-F-F-F-Q Amém